Oi! Espero que você esteja muito bem. Aqui é o caquético. Bora que vamos. Eu voltei aqui longe para salvar o bagulho. Na real, nem sei onde é que eu estou. Ah, tá. Vim para cá. Aqui eu já abri. Falei caída. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que preste. Aqui é com a Shechelle. Eu falei caída. Abri a porta aqui no puzzle. E é nóis. E é nóis. Preciso achar a Shechelle. Prea, gigante. E foi para a vala. Vai me fazer gastar uma bala contigo? Iluminados 3-2, ouço o sinal ecoando pelas montanhas. Rochas viram cascalho e muros de castelo desmoronam. Observe o tom carmesinho do céu da noite. Um rio de sangue maculado sujo mar. Sacrifique sua vida e o sangue de seu inimigo. Para que seus pecados antigos... Apague seus pecados antigos. Eu preciso usar óculos. E aí? O que é isso? Ótimo. O que é isso? Vou voltar. Relogito, dá para modificar? Oh, caceta, somente venda. Tá, pé. Ah que delícia Caraca Caraca que rabudo Mais um bicho Nojeira Que susto Já vamos começar Ainda bem que eu estou de colete Colete deu uma boa moral Tampou boa parte do dano Até que não tampou tanto O que é que tu tem aqui para vender Essa aqui Blacktail Poder de fogo 1.4 A minha está com 1.4 Uma arma ajustada pode compensar Uma falta de belícia Amigo Toda a mercadoria está em excelente estado Deu garoto A outra pistola é mais forte Deixa eu ver quanto ele vai pagar na minha Pô Top Obrigado 1.4 1.4 Eu acho que ela é melhor Facas precisam de um cuidado ocasional Pode ser a diferença 1.6 1.6 1.6 E 1.9 Vou botar em algum ponto mais Estás começando a entender seu gosto Amigo Pô que 10 1.6 Muitas costas estão me matando O tempo não pegou leve com a gente, né? O dinheiro no bolso ou a vida? A escolha é fácil, parceiro Estocando enquanto pode 1.6 Um pouquinho Pô, esse aqui que é esculacho Esse aqui 30k 3.3 Ele vende E ele compra a minha por 15 É um arrombado Só posso turbinar o que está comigo Posso ajudar com algumas viagens Esse aqui está é bom, amigo Capacidade Capacidade Minha cadência maior também é boa Mas está bom Esse maluco lá em cima Esse maluco lá em cima Já me palmeando Opa Valeu Vou deixar a pistola O passarinho Onde é o passarinho? Onde é o passarinho? Bota a cara, pô Ah, vamos Vamos sim Ah, estavam me esperando E aí Ai cara muito chato caraca que bosta hein nem sei o que que eu faço munição munição de magno barulho de verminoso aqui ali ó vou ver a tela devagarinho barulho de verminoso 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 Aí voa, velho. Corazón, Corazón, Corazón Corazón, Corazón O que passa? Eu vou morir, sim, eu vou morir é uma ridícula as plagas o que é esse dia, mano? o que é isso? o que é isso? foi mal, escorri a goa chamo minha amiguinha aqui que ela resolve ok 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 cara virote é mesmo munição esse bagulho virote precisa de faca, né? virote dá pra recuperar vou fazer umas 12zinhas aqui vou arrancar logo o crânio desse maluco caraca, desgraçada vem aí 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 o que passa? tem mais um o bagulho é na facada o bagulho é na facada o bagulho é transcendental, mano o bagulho é transcendental, mano Ah, que bom Que legal Vou morrer Ah, sim Aí, olha o pecão de pedra Parece até um tiro Caraca Gigantes de armadura Não recebem dano de ataques Normais Que bom que você me avisou, cara Ah, mano Tava aqui, quietinho, cara Não recebem dano de ataques Ele vai dar o tecão Não recebem dano de ataques Ai Ou vou tomar um sanguinho Tomar um sanguinho Tá I'm going Não Ah, entendi Eu tava de boa, mano Sai Sai Ai, ok 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 Já tomei Não recebem dano de ataques Ai, ok Ai, ok Vamos, moço Vamos, moço Apanhando igual um cachorro Boa Boa Apanhando igual aqueles cachorro Que rouba linguiça na feira Eu vou arrancar a cabeça dele Eu vou arrancar a cabeça Ai, ok Bora Isso aqui não é pra chutar não Eu acho Ah, é pra se ver aqui A chave não podia usar em várias Ah, Neon, aí você me quebra Merda, meu colete Podia ter acabado com essa palhaçada Podia ter acabado com essa palhaçada Não, não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.